É tão bom quando a gente se entrega à beleza Se sente em total realeza com a natureza e o amor É tão bom quando cicatriza uma ferida Abrindo as portas da vida Ou beija-flor te beijar É tão bom quando a gente tem fé e acredita Que existe uma vida bonita como quem cultiva uma flor É tão bom não se desesperar com besteiras Nem levar a sério as asneiras Que algum ser humano tramou É tão bom recolando os pedaços da vida E sentir toda a ira encontida Que temem queimar todo o ser Esquecer toda a mágoa que molhou teus olhos Sabe que no fundo unicórnios, pavões e mistérios No ser É tão bom quando a gente tem fé e acredita Que existe uma vida bonita como quem cultiva uma flor É tão bom não se desesperar com besteiras Nem levar a sério as asneiras Nem levar a sério as asneiras Que algum ser humano tramou É tão bom É tão bom e colando os pedaços da vida E sentir toda a ira encontida Que temem queimar todo o ser E esquecer toda a mágoa que molhou teus olhos Sabe que no fundo unicórnios, pavões e mistérios No ser Ah, é tão bom